Alô, 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 ô, ô, ô É feiras, 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 por favor O que é isso? Eu escrevi uma música Nossa, desescreve Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, vocês pediram, pediram, pediram Vocês falaram, queremos babar dois, babar dois, babar dois Agora vocês querem as crianças todo dia no canal, né? Então vocês vão ter E a gente vai levar as crianças hoje no Parque Mas que tá chovendo, gente Mas enfim, a gente tá indo buscar Baby Murilo, as três piãs de mais Daniele, mas enfim No final vai estar todo mundo no parque Se Deus quiser, essas nuvens vão ser todas afastadas pelo poder de Jesus Gente, olha quem chegou Dá oi, pessoal Gente, além de estar chuviscando A gente acabou de buscar o Baby Murilo E ele tá tossindo, olha Não sei se dá pra você dizer que ele tá chiando Então eu tô achando que a gente vai ter que mudar o destino, né, bebê? Que ele não para de chuver, entendeu? Então nós talvez vai ter que levar todo mundo pro shopping Tô ferrado que eu vou gastar um milhão de reais que o shopping é caro Já estamos aqui com o Baby lindo Murilo Já tá tirando sapato Já tá tirando sapato, né? Toma a câmera pra você se divertir igual você gosta de filmar Ih, nunca sei youtuber hoje Ei, lindão Dá oi Manda um recado, pessoal Oi A gente tá filmando hoje Arrasou na filmagem Enfim, estamos esperando as três piãs E Daniele chegar também Como sempre tá atrasada Que nós marcamos com ela aqui Ela não apareceu ainda Uma hora depois Gente, estamos aqui Olha o amor pelo Baby Murilo Você tá achando que é brinquedo, né? Elas tão amando ele Deixa eu falar uma coisa Tivemos que entrar pra esperar Porque a Daniele não chegou, hein? Então a gente tá esperando na casa das meninas Quando a Thalys vai mostrar o musical ali dela Você tem musical ali? Não Você gosta? A Cecília tem Eu já fiz Tá arrumando a assalha É isso, o arroba lili Lili underline fofa 28 É igual os e-mails que nós botavam no MSN quando nós era novo Cleonice e Marta chegou Já tá pegando a bolsa das crianças Que pulseira da sorte é essa? O que que tá escrito? Eu amei essa pulseira da sorveteria Fofona Tá escrito by the lights Tamo pegando dois avés da Alice Tá congelado e aí vai lá chega Deixa descongelando aqui na volta Menina, vamos levar uma vasilha lá pra casa Vem Vem antes que chove Começou a chover de novo E nós também na onde? Shopping Vamos passar a noite no shopping Vocês não querem passar a noite no shopping? Vocês não querem shopping? A gente não passa no shopping Tá chovendo Como é que a gente vai no parque? É, vocês querem nadar? Quero Ah, eu também queria O que vocês querem fazer no shopping? Tem de legal Nada Ô gente, eu tô me sentindo no filme 14 de maio Olha o que que tá arrumando Bebe, Murilo não quis ficar no carrinho, né? Bebê As outras duas aqui, ó A Dani ensinou pra elas um código Que ela faz Que elas têm que parar É esse o código Ai, Jesus Cristo Trouxemos essas coisas pro shopping Não tem sabe o que vai pôr elas pra fazer Quem vai tirar foto com o Noel? Levanta a mão Quem vai tirar foto com o Noel? Tá todo mundo bem odiando esse rolê, né? Gente, nós estamos esperando elevado Ele já chegou 15 vezes lotado Vocês param de irritar Bebe, Murilo Deixa ele conversar sozinho Deixa, ele tá tweetando Você sabe que ele tem um perfil? No Twitter? Fala Bebe, Murilo, sincero Mentira, inventou A gente tá indo ver lá embaixo Papai Socrel Ah, meu Deus Olha quem tá ali Quem quer tirar foto com o Papai Noel? É Papai Socrel Vamos tirar foto com o Papai Noel? Quem vai tirar foto com o Papai Socrel? A gente Vamos Ele lembra de você que você veio ontem Papai Socrel com seus cachorros Papai Socrel com seus cachorros Isso, vem Eu amei, eu amei Cada um pede um presente pro Noel Pra ver se chegar a tempo Eu também quero um iPhone X Papai Socrel Eu também quero um iPhone X Papai Noel Ah, ele vai tirar pra gente Achei que é um iPhone X Ah, não tem medo Não gostou Olha, gente Ariel Olha o bebê Olha o bebê Arrasou Ele tá comendo meu telefone Ele tá muito preocupado com a gente Não Lindo, gente Maravilhoso mundo da Disney A Dani, coitada Vai com a botada daqui a pouco Falou pra você olhar pra um ponto fixo Pronto Entendi Olha aqui pra minha mão Fica olhando pra minha mãe Enquanto você gira Vai Olha pro bebê Murilo que tá feliz Aqui não tá tonta aí dentro Deixa eu ir uma vez Vai Deixa eu ir uma vez no lugar da Dani Vamos lá então, hein Ó Vamos muito rápido Ai meu Deus do céu, gente Vocês estão bem? Você tá bem? Você não tá passando mal no carro? Para esse negócio em nome do senhor Para essa carruagem, Cinderela Cinderela, Ariel e Bela Sai todo mundo Chega Tô tonto Sai do baile da Cinderela agora Meu Deus do céu Tá de bom humor agora, baby Murilo? Que que é? Tá interagindo? Eu quero tirar o seu com você Eu vou no saco Vou usar o meu aspecto Vamos embora, gente Tchau, papai noel Tchau, papai noel Vem, gente Não é hora de fazer yoga com o baby Murilo, não Esse é outro vídeo Gente, nossa foto ficou linda A gente vai pôr lá na árvore da casa dos flops Arrasou Obrigado, moça Quem quer passear de carrinho? Você? Eu quero Então vamos lá Ele tem motoca Já vi que vai ser 800 reais de carro Cada um anda 12 minutos Pode ser? Mas tem que andar separado É óbvio que é separado Como é que eu vou enfiar as três 12 minutos? Não, mas você ia pegar três carros As três querem carro? Não Você não quer não? Essa é mais velha Adorei, tá economizando dinheiro do pai Deixa eu falar uma coisa Elas não estão querendo porque é a gente que controla Eu já fui num parque de neve Ó, você deixa de ser barraqueira Barraqueira Vem ver a motoca então E se você voltar A moça vai cobrar o dobro Você vai ver Só de raiva que ela vai estar da gente Vem ver a motoca Que esse jipe aí não vai dar Deixa eu ver como funciona a motoca Quantos anos você tem? Pois é, você pode? Sozinha Sim Quantos anos você tem? Sete Olha que engraçado Sete Se você quiser sozinha vai ter que ser sete Aí fiquei sozinha Eu também sou sozinha Pega três pra elas Eu tenho cinco Isso aí Eu tenho cinco Eu faço Se você fica falando que vai ter cinco Você não vai poder dirigir o de sete Uma hora depois Cuidado com as pessoas Pelo amor de Deus Me segue Corrida Corrida A gente tá ganhando Vai Continua Gente Vai Gente Que parceria é esse que a gente tá fazendo O show tá lotado Não tem o que A gente tá passando tanta vergonha Sua irmã bateu no carrinho Alguém precisa de parar a sua irmã Jesus É o batido animal do show Vai carrossel Jesus amado Eu sou quem? Eu sou a Cinderela Eu sou a Elsa Eu sou a Elsa Eu sou a Elsa Eu errei a princesa Todo mundo faz uma pose Vai Foi incrível essa foto Adorei Vem pra fila Vamos Agora vai todo mundo comer Ela tá amando Ela tá amando Essa princesa Olha Peça dos inscritos Só Deus pai Viu gente Só Deus pai Ele é dramático Hoje ele tá dramático No último vídeo Gente ele tava zento Só que hoje ele tava com o resfriado Drama Drama Se tomou o celular da mão dele Drama Filma Fala aí pessoal Faz um vlog Aposto que ele vai apertar o botão e desligar Chega Quer não? Aqui ó Ei Isso Hambúrgui Nuggets Batatinha Mas você gosta de tudo Chupo de uva E Então vou pegar pra você Hambúrguer, batata frita, chupo de uva Pode ser? E você? E o que que chupo? Gente eu vou falar uma coisa com vocês Que trabalho viu Mas finalmente todos estão comendo Como é que dança a vida? Olha a outra Que que é isso? Esse é o novo desafio do canal Comendo e dançando Vamos lá Começou o novo desafio Não pode parar de dançar Ele não pode Comendo e dançando Vai Não pode parar hein Tem que comer e dançar Se parar vai perder o sanduíche Se parar perde o nugget E batata e sanduíche A outra preocupada Eu não paro nunca hein Joga essa brincadeira a cara Que eu não grito Ela parou Ela parou Ela parou Perdeu o hambúrguer Licença Ah você perdeu o hambúrguer Gente esse hambúrguer que eu peguei Tex-Mex Incrível Deixa eu molhar um pouco aqui Olha lá Eu ganhei Ela é brava A brincadeira acabou Acabou O que que é isso Dani? Mas ficou horrível Toma Onde a gente tá Alice Deus é mais Onde nós estamos gente Onde nós estamos Que a gente tem que ir logo Porque eu quero comer Os doces que tem lá na casa da Alice Do aniversário dela Tite, Jenny E Marquinhos E Laura Tiraram hoje Toda minhas energia Nem Duracell aguentava O Ruelinho do Duracell Me ligou Perguntou que eu queria mais pilha Falei meu filho Tu tem que mandar a pilha E a bateria Eu fiquei sabendo Que sua primeira palavra Vai ser Rangel Fudan Youtube 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 Fala Youtube Fala Youtube Fala Youtube Ful Eu tenho que fazer o outro ali no banco Então corre lá Me dá essa criança O que? Pra ir na preferencial A Dani quer o Murilo Pra ir na preferencial Não vai todo mundo comigo Gente Vamos lá A gente custou pra chegar na saída Ela pôs as crianças Tudo de novo dentro do shopping Ele tá bebendo Falta o ranginho Tadinho dele Uma hora depois Gente Puglidano tá estando aqui No estacionamento Como ser fit Ele e Murilo também é fit Como malhar com seu bebê Um Dois Três Quatro Ele cantou Coitado Vamos logo filha Bota ele ali Tocorro Rafa não tá conseguindo guardar o carrinho Gente Nós estamos indo embora do shopping A gente vai devolver As crianças pros lares Que elas vieram Onde eu vou comer um morango Lá da nossa Adalice O que ele falou? Dadá Dadá o que? Dadá Dadá outra pessoa Pra me segurar Que essa aqui é péssima Dadá um soco Mas quem falou? Dadá um soco nela Cuida da nossa foto Que essa foto aqui é importante Gente Chegamos com Jennifer Stephanie Britney Shirley Marina Joyce Isso aqui Vem querida Baby Murilo vai Pra casa dele Tá dormindo Que delícia É sono Enfim Gente Então foi isso Entendeu? É isso Casa escura Gente Vamos acender essas luzes Olha só Hora de estudar Entendeu? Não Pois é Mas tá de feiras Mas nunca é tarde pra estudar Olha minha boletinha Vou ver Eu tenho que ser de ano Tá Tem que ter 60 pontos Pra passar de ano Deixa eu ver essa prova Se você foi bem Ah não Essa não é minha Da Alice Então não quero ver não Que a Alice é inteligente Ela é minha filha Não tá bom Não tá bom? Por que? Da Alice Estragou Tô triste Então não gosto de você também Fiquei triste Que eu vi Só pelo negócio de morango Estragou gente Tô triste Mas enfim É isso Um beijo pra vocês Deixe seu like Comenta aí embaixo Se quiser mais vídeo Com as meninas Com as crianças Dê ideias de vídeo Comenta se quiser Babá 3 Babá 4 Que o próximo É só a Dani de babá E a gente vigiando Então é isso Um beijo pra vocês Se inscreve no canal Tchau, tchau Vai Olha, tá procurando as provas ali Que susto Seu boletim não tá aqui Valeu Tchau